Sim, Bruno. Tá ótimo. É isso mesmo. Tá? Mãe! 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 Mãe vem já, Mambu, calma. Beleza, pessoal. O que é que a gente vai ver hoje? Boa noite. Vamos continuar com o ácido de bases orgânicos. Na última aula, a gente viu as três teorias de ácido de bases, que é a de Arrhenius, a de Bronson e a de Lewis, e aprendeu a identificar o que é um PKA. Certo? Fiquei só nisso. E agora a gente vai continuar o conteúdo. Eu lembro das teorias de ácido de bases e também da questão do PKA, que quanto menor o PKA, mais forte é o ácido. Soltou alguma coisa pra gente ver ainda de ácido de bases da NICMIC orgânico? Na aula passada, não. É isso mesmo que nós vimos lá. Agora, nós vamos dar uma olhada nos principais ácidos e bases orgânicos. Certo? Olha pra cá, pessoal. Ácido carboxílico. Esse cara aqui, ó, é o principal ácido orgânico. Ele é o ácido orgânico mais forte. Ele não é um ácido forte. Lembrem disso, por favor. Todos os ácidos orgânicos são fracos. Mas, dentre eles, o ácido carboxílico é mais forte. Beleza? Eu tenho um álcool, que ele é um ácido orgânico. Eu tenho a amina, que é uma base orgânica. Eu tenho uma acetona, que pode agir como base. Eu tenho uma amina ligada ao anel aromático. Amina, ó. LH2 ligada ao anel aromático também pode agir como uma base. A gente vai ver um negócio bacana. Esse cara aqui, ó, quando ele reagir, ele vai ficar com essa carinha aqui, ó. Ao menos. Aqui ele é um ácido. Aqui ele vai ser uma base. Esse cara aqui é a mesma coisa, ó. Ele vai ficar com essa carinha aqui, ó. Aqui ele é uma base. Aqui ele é um ácido. Vamos lembrar. Definição de Bronsted. O ácido é aquele cara que doa o próton. Doa o H+. E a base é aquele cara que pode receber um próton. Então, se eu tiver um H+, aqui no meu meio, ó. Esse hidrogênio vai recebê-lo. Esse oxigênio vai receber esse hidrogênio sem problema. A amina aqui, ó, ela tanto pode receber o próton, ficando com o NH3+, onde aqui ela é uma base. E aqui ela vai agir como ácido, que depois ela pode pegar esse próton e devolver-lo para o meio. Então, eu vou estar sempre vendo isso. Ácido e base. Ácido e base na mesma molécula. Certo? Agora, estou falando isso mais na frente. Mas a pergunta é, eles vão ser anfóteiros, que é aqueles caras que agem como ácido e como base? Não. Certo? Depende muito da acidez deles, da basicidade deles. Tem compostos muito básicos. Tem compostos muito ácidos. Então, aquele cara que é muito ácido, ele pode agir como uma base, mas ele não vai. Não é porque você pode, que você vai fazer. Certo? Então, a molécula, a mesma molécula pode ser ácido ou base. Sim e não. Na teoria, é possível. É possível que o ácido sulfúrico, o ácido acético, quando ele ionize, ele vai ter como uma base. E é possível também que, do jeito que ele está aqui, ele receba um próton átomo oxigênio, ficando assim, ó. É possível. É possível, é possível. Vai acontecer? Não, não vai acontecer. Por quê? Por causa da característica dele. Beleza? É alguma coisa que você não goste muito? Alguém me diz aí. Uma coisa que você não gosta de jeito nenhum. Você não faria nem pagando mil reais. Galera, é uma pergunta. Se vocês me responderem, fica mais massa. Bom, no meu caso, eu não gosto de comer brócolis. Estou sincero com isso, eu não gosto. Então, eu posso comer brócolis? Posso. Eu vou comer? Não. A possibilidade existe. Mas a natureza da molécula não permite que ela haja como uma base. Beleza? Bom, vamos primeiro dar uma relembrada lá no conceito de Ka e Pka, tá bom? Eu vi aula passada com vocês. Seguinte, você tem duas reações aqui, ó. A reação de ionização do ácido acético, CH3 e COOH. A reação do ácido acético, CH3 e COOH, uma água. Ó, repara. Esse cara tinha um próton. E aqui, ó, ele não tem mais. Então, aqui ele é um ácido. Quando o ácido reage por bronze e glory, ele vai formar uma base conjugada. E aí, Júnior, beleza? Beleza, boa noite. Certo? A água, boa noite. Só tinha dois prótons, ó. Agora ela tem três. Então, ela recebeu um próton aqui. Então, aqui ela é uma base e ela vira um ácido. Conjugado. Beleza? Eu tenho sempre esse lance de pares. Ácido base conjugado. Certo? Isso acontece com todos. O que eu quero mostrar pra vocês aqui é o seguinte. Essas reações são todas reversíveis. Quem tá fazendo fisicotípico comigo, tá vendo isso de forma bem recente. Mas quem não tá, uma reação reversível, é o seguinte, ó. Os reagentes vão se transformar, vão formar os produtos, ao mesmo tempo em que os produtos reagem novamente, formando os reagentes. Eu chamo de equilíbrio químico. Certo? Quando eu formo um equilíbrio químico, eu posso escrever uma equação de equilíbrio. Beleza? Que é o quê, ó? A constante de acidez, que é o valor chamado Ka, vai ser igual à concentração dos produtos, ó. Dividido pela concentração dos reagentes. Eu não incluo a água aqui na minha equação, porque a água é um líquido puro e lá no equilíbrio químico, como vocês estão vendo em fisicoquímica, ou já viram em fisicoquímica, ela não entra na equação do equilíbrio químico. Beleza? Então, o que é que eu fico? Eu fico com isso aqui, ó. Isso é o Ka. Se eu tiver as concentrações e eu calcular, eu vou ver que o Ka, para o ácido acético, para esse cara aqui, ó, CH3, COOH, Ah, para esse cara, ele é 1,8 vezes 10⁻⁵, certo? Se eu fizer o mesmo cálculo para esse outro ácido carboxílico aqui, ó, que é o ácido metanoico, eu vou ter esse Ka aqui, ó. Beleza? Presta atenção, pessoal, uma coisa interessante, ó. Esse valorzinho de menos 5 e menos 4 é que vão determinar a grandeza desse número, certo? Isso aqui, ó, 1,2 vezes 10⁻⁵. Quer dizer que esse cara é 10 vezes menor que esse, ó. Isso aqui é um exponencial. É 10⁻¹. 10⁻¹ é quanto? É 10. Esse cara, ó, é 10⁻⁵. Esse cara aqui é 10⁻⁴. Então, esse número, esse valor de Ka é 10 vezes menor que esse. Beleza? Por que eu estou falando disso? E olha para essa equação. Eu tenho, ó, produtos em cima. Beleza? O que é que é a força de um ácido? Lá, química geral, é a quantidade de íons hidrogênios que ele consegue liberar. Certo? É a quantidade de hidrogênios que vão ser liberados para a água formando os produtos. Ou seja, quanto mais produto for formado, maior a força do meu ácido. Certo? Então, quanto maior for esse número, por que quanto maior? Porque se eu aumento esse valor aqui de cima, ó, eu vou aumentar o valor dessa constante. Certo? São diretamente proporcionais. Então, quanto maior a minha força do ácido, maior o meu valor de Ka. Ficou claro isso para vocês? É uma revisãozinha da aula passada. Posso confiar que vocês entenderam? Quanto maior o valor do Ka, mais forte é o ácido. Certo? Por quê? Porque mais produto é formado. Só que trabalhar com esses números dá uma dor de cabeça muito grande. É chato, um ponto e o dedo é a menos 5. Tem que olhar para o menos 5, o menos 4. Entender que esse cara é 10 vezes menor que isso. Oi? É tipo assim, se tivesse a menos 3, ele era mais forte, é isso? Esse aqui? Sim. Esse cara aqui, se fosse isso, ele era mais forte, porque ele era maior o número. Sabe o que é que você entende do negócio? Quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Porque mais produto é formado. Agora, realmente, trabalhar com esse número é chato pra caramba. Então, a gente trabalha com o PKA, na verdade. E o que é que é o PKA? É só você aplicar essa formulazinha, ó, do menos log. Certo? Isso aqui vem lá do conceito de pH, pessoal. É uma forma de melhorar esse número. Certo? O menos log do Ka, você aplica dos dois lados. Ó, o menos log aqui no Ka e o menos log no 1.2 vezes menos 5. Quando você aplica esse valor de menos log, eu transformo isso aqui, ó, no PKA. Certo? Menos log, menos log. E essa formulazinha aqui significa o P, beleza? Sempre que você vê pH, é o menos log da concentração de H+. POH é o menos log da concentração de OH⁻. PKA é o menos log do Ka. PKB é o menos log do KB. P, Bruno, é o menos log do Bruno. Deu pra entender? Esse Pzinho é menos log. Certo? É uma função matemática. Quando eu faço menos log de 1.8 vezes 10⁻⁵, você botar na calculadora e fizer isso, menos log desse valor, você vai encontrar que esse valor é 4.7. Olha que legal. Eu saí desse número chato de entender pra 4.7. O que é que é mais óbvio pra você ler? 1.8 vezes 10⁻⁵ ou 4.7? 4.7 é mais fácil, não é não? 4.7, sim. Agora, olha pra esse cara aqui de baixo. Eu vou fazer o mesmo processo. Vou aplicar menos log dos dois lados. E vou calcular o PKA. Deu 3.7. Tá vendo? Pois repara o seguinte. Eu sei que pelo Ka, é maior do que esse aqui, né? Não, esse Ka é maior do que esse. Esse aqui de baixo, é maior do que esse aqui de cima. Concordam comigo? Mas olha o número. Esse número é maior do que esse aqui de baixo. O número é maior do que esse aqui de baixo. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que quando eu vou ler o Ka, eu leio o inverso. Quanto menor for o PKA, mais forte é o ácido. Quanto maior for o PKA, mais fraco é o ácido. Por quê? Porque quanto menor for o Ka, maior vai ser o PKA. Isso é a matemática do processo. Quanto menor for esse cara aqui, o Ka, que é o ácido mais fraco, maior vai ser o PKA. E quanto maior for o meu ácido, a concentração, o Ka do meu ácido fraco, menor vai ser o PKA. Deu pra entender? Isso é importante vocês terem essa noção. Tá? E quanto maior o PKA, mais fraco é o ácido. E quanto menor o PKA, mais forte é o ácido. Beleza? Beleza, galera? Beleza. Beleza. Bom. E as barras? Se existe uma constante para o ácido, deve ter uma constante para a base também, correto? Correto. E adivinha? Eu chamo essa constante de base de KB ou PKB. Preste atenção. Ka, esse A é de ácido. Constante do ácido. E o KB é a constante da base. Beleza? O que eu vou entender aqui? Eu vou ler o contrário. Deixa eu ver se eu organizei de outra forma. Tá na na? Ó. Se eu pensar o contrário, lembra que eu falei que isso aqui é um ácido? Que ele vai formar uma base conjugada? Como é que eu posso entender essa base conjugada? Eu posso entender que ela também tem equilíbrio químico. E o KB, a constante dessa base, vai ser o quê? Esse cara aqui, eu vou escrever o contrário. H3CO, H3O, mais CH3CO, O menos. Formando CH3CO, O, H, mais H2O. Inverti a minha reação, tá bom? Agora, ó. Isso aqui virou reagente. Isso aqui virou produto. Se eu for escrever uma equação de equilíbrio para a base, isso aqui é uma base, pessoal. Isso aqui é uma base. Beleza? Eu vou escrever, ó. O KB. Desculpa. Desculpa, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Esse cara aqui é uma base conjugada. Então, ela reage também com água. Do mesmo jeito, reage com CH3CO, O, menos, mais H2O. Da forma, CH3CO, O, H, mais o H menos. Tem uma base mais ou menos fraca, como é uma base orgânica. Então, eu tenho como calcular um KB, certo? Que vai ser os produtos, que são esses caras aqui, ó. CH3CO, O, menos, mais OH menos, dividido por CH3CO, O, H. Dividido por CH3CO, O, menos. Beleza? Eu tenho isso aqui mais explicado aqui na frente. Eu tenho essas relações, ó. Aqui é a minha reação normal, ó. Direto. Eu vou ter quem? Eu estou reagindo como um ácido, ó. Esse cara é um ácido. É a formação base conjugada. Se eu escrever a reação contrária, ó. De ele reagindo com água. Eu vou escrever a fórmula do KB. Ok? Quem é que são os meus produtos agora? O H menos CH3OOH. E, como reagente, CH3O, menos. Está ficando claro para vocês? Eu estou falando muito rápido. Estão conseguindo me acompanhar agora? Está tranquilo aqui. Está de força. O que é que eu tenho também? Eu tenho uma água. Ela tem uma coisa chamada de auto-inhonização da água. Certo? Se eu pegar a água, a água aqui, repara, ela está agindo como quem? Como uma base. Repara que todas as bases estão em vermelho no começo e os ácidos em azul, tá bom? Aqui ela está agindo como uma base. Ela vai receber um próton e virar H3O+. E aqui a água está agindo como um ácido. Ela está doando um próton e virando um H-. Então, se eu botar essas duas águas juntas, eu vou ter uma agindo como um ácido e a outra agindo como base. Certo? Essa aqui como base, recebendo o próton. E essa como um ácido doando o próton. Eu consigo escrever um equilíbrio químico para a água. Que é o quê? Produtos H3O+, H⁻, dividido pelos reagentes. Só que o reagente não é água. E eu já disse que a água não entra no equilíbrio químico, porque é um líquido puro. Então, eu não boto nada ali embaixo. Olha que bacana. Esse valor de KW, ele é calculado para a água pura, ele é 10 a menos 14. Se eu pegar a concentração de H3O+, e a concentração de OH- que é formada na água pura, é 10 a menos 14. É bem pequenininho esse valor. Então, eu não sei quase nada de dar água se auto-ioniza. Se uniza, formando esses comportamentos. Beleza? Mas, beleza, entendi essas relações aí. O que é que eu faço com elas? O que é que tem a ver eu saber quem já vai KA, quem já vai KB e o que é KW? Olha o que acontece quando eu multiplico KA por KB. KB vai formar o quê? Olha as minhas reações quando eu multiplico KA por KB. Esse aqui é o meu KA. Esse aqui é o meu KB. Vamos ver a matemática disso aqui, pessoal. Deixa eu botar um pouco bonitinho aqui. Eu quero que vocês me digam. Você está vendo que eu tenho CH3, CO- em cima? E aqui eu tenho CH3, CO- embaixo? Eu posso cancelar. Você está vendo que eu tenho CH3, CO- embaixo e CH3, CO- em cima? Então, eu também posso cancelar. O que é que vai sobrar aqui no jogo do bicho? H3O⁻ e OH⁻. Então, eu posso escrever isso aqui. Mas, galera, esse aqui não é o KW, não? H3O⁻ vezes OH⁻. Ou seja, o K vezes o KB é igual ao KW. Essa relação aqui é importante demais. Porque é a partir dessa relação que eu consigo estar comparando a força de um ácido com a força da sua base conjugada. Presta atenção de onde serve isso aqui. Eu quero ácido. Essa aqui é a reação da base conjugada dele. Beleza? Como é que eu posso simplificar essa reação? Eu aplico menos logo do lado de todo mundo. Eu não sei o que é menos 14? Então, eu posso escrever isso aqui. KW, KW. Esse KB é igual a 10 a menos 14. Então, eu sei que isso aqui é KW. Eu sei que KW é 10 a menos 14. Beleza? Então, eu posso escrever. Se eu aplicar menos logo em todo mundo, eu vou chegar nisso aqui. Agora, é só aplicar menos logo em todos os membros da equação. Eu vou ter menos logo de KA, vezes menos logo de KB, que é igual a menos logo de 10 a menos 14. Não quero que vocês entendam isso aqui, não. Eu quero ser perguntando só no seguinte. Resolvendo, eu vou encontrar essa relação. PKA mais PKB é igual a 14. Beleza? Anota isso aí no coração de vocês. O PKA mais o PKB é igual a 14. Com essa relação, eu consigo raciocinar para calcular o KB de uma base conjugada. Isso aqui agora, nessa aula, na matéria, não vai servir de muita coisa, não. Você pode achar que eu vou conversar com vocês aqui de outras formas. Mas lá em analítica, meu irmão, vocês vão usar. Então, PKA mais PKB é igual a 14. Certo? Certo. Isso me serve pra quê? Essa relação de PKA e PKB. Cara, serve pra analisar as forças, as forcas, as forças dos ácidos e das bases conjugadas. Tipo assim, ó. Repara nessa reação. Eu tenho aqui meu ácido, ó. O ácido acético reagindo com água, formando uma base conjugada. Certo? Então, liberou esse hidrogêniozinho dele pra água. Então, eu tenho um ácido na base conjugada. O PKA desse ácido é 4.76. Certo? Como é que eu faço pra calcular o PKB dessa base? Perguntei. Qual o PKB da base, sabendo o PKA do ácido? Certo? E saber qual é a força dessa base. Você faz, ó. PKA mais PKB não é igual a 14? Se eu sei que o PKA é 4.76, mais PKB é igual a 14, eu vou passar esse cara aqui, ó. lá pro outro lado, né? Se ele tá aqui com sinal de mais, ele vai pro lado com sinal de menos. Eu vou achar o seguinte, ó. PKB igual a... 14 menos 4.76. PKB igual a 9.24. Perceberam o que eu fiz aí, pessoal? Eu só usei essa relação aqui pra achar o PKB dessa base. Beleza? Simples, simples. Mas vai dificultar, não vai? Os três sempre dificultam. Não, não, pior que não. Pior que não. Na verdade, vai facilitar. Perceberam o seguinte, lembra que eu falei pra vocês que quanto mais fraco é o ácido, quanto menor o PKA, mais forte é o ácido? É isso que eu falei pra vocês? É isso. E quanto maior... A mesma coisa vale pro PKB. Quanto menor for o teu PKB, mais forte é a tua base. Certo? A força aumenta. A força aumenta. Agora, compara com isso aqui, ó. HCL. Beleza? Ácido clorílico. Esse aqui é ácido acético. Pessoal, se não clorílico, eu sei que é mais forte. Olha o PK desse ácido. É menos 7. Então, se eu olhar pra isso aqui, ó. 4.76 e menos 7, quem é menor? Menos 7 ou 4.7? Menos 7. Menos 7 é menor. Então, pela teoria do KA, quanto menor for o KA, mais ácido, quem é o ácido mais forte? O ácido acético? Ou o HCL? Pelo PKA? O HCL vai ser mais forte, porque ele tem um PKA menor. É menor. Então, bora calcular agora. O PKB dessa base. Aqui, ó. O CL menos, que é a base conjugada do ácido acético. Então, por exemplo, a mesma relação. Com a boca e filha, para o espiritual. Tá? Substituto o PK por menos 7. Passo pra lá, pro outro lado. Agora, ele não tá negativo, ele vai pra lá positivo. Eu vou ter 14 mais 7, eu vou ter o PKB igual a 21. O PKB do CL menos é 21. Beleza? Agora, na mesma raciocínio. Quanto menor o PKB, mais forte é a base. correto? Quanto menor o PKB, mais forte é o ácido. Quanto menor o PKB, mais forte é a tua base. Qual a base é a mais forte? Essa ou essa? CL menos ou... o ião acertado? CH3 COO menos. CL menos ou CH3 COO menos? Pelo PKB, qual a base é a mais forte? E aí, galera, quem é que tem o menor valor de PKB? O de cima ou o de baixo? O menor valor? Eu vou usar o slide aqui, Bruno, peraí. Travou a apresentação? só o meu, como é? Você repete aí, por favor. Pergunta é, qual dessas bases é a mais forte pelo valor de PKB? A de baixo ou a de cima? A base conjugada CL menos, a base conjugada CH3 COO menos? Esquece aqui, ó. No PKB, no caso, a base mais... Menor ou mais forte, né? A mesma relação, quanto menor ou mais forte? Ah, então é a PKB, 9,4... Exato. Essa é a base mais forte. Repara, esse ácido é mais fraco que esse, certo? Certo. Ele gerou uma base mais forte que essa. Então, aquela relação que eu falei no ano passado, ácido forte gera uma base fraca, você está vendo ela aqui, ó. O ácido mais fraco vai dar uma base conjugada mais forte. O ácido mais forte vai dar uma base conjugada mais fraca quando eu comparo com os dois. Conseguiu perceber isso? Ó, 4,76 vai dar 9,24. Menos 7 vai dar 21. Essa base é bem mais fraca que a de cima. Por quê? Porque esse ácido é bem mais forte que esse de cima. Certo? Perguntei a ficar claro. Então, pessoal, sabendo disso aqui, ó, se eu olhar para esse PKA, se eu quiser comparar os dois, ó, PKA, 4,7. PKA, menos 7. Eu sei que esse ácido aqui é mais forte. Mais fraco. Vou botar um menos aqui porque ele é mais fraco. Esse aqui eu vou botar um mais porque eu sei que ele é mais forte. Necessariamente eu sei disso. Então, eu vou pensar na regra. Cara, todo ácido forte gera uma base fraca. Toda base fraca gera um ácido forte. Perdão. Todo ácido forte gera uma base fraca. Todo ácido fraco gera uma base mais forte. Pensa nessa relação, tá bom? Agora faz o seguinte, ó. Olha só para o valor do PKA. E compara com esse aqui. Tá bom? Compara. Eu consigo dizer só pelo PKA qual base vai ser mais forte? Sem olhar para o PKA. Consegue. Já que quanto menor o ácido. Quanto menor o PKA, mais forte é o ácido. Necessariamente mais fraco vai ser a base. Isso. Raciocínio contrário. O PKA baixo vai te dar um ácido forte. Necessariamente uma base fraca. O PKA alto é um ácido fraco. Necessariamente tu vai ter uma base forte. Eu não falei que simplificava? Pois agora vocês vão conseguir fazer o seguinte. É possível determinar a força de uma base. Ou de uma base, no caso. Analisando só o PKA. Eu não preciso pensar no PKA. Eu não preciso fazer aquela conta ali. Para fazer comparações de ácido e baciedade. Se eu pedir que você calcule o valor do PKA, é a mesma coisa. Agora eu só quero que você me diga que se aquela base vai ser mais forte que a outra. Eu só preciso do valor do PKA do ácido dela. Beleza? Vou colocar para vocês. Por que eu estou falando isso? Porque na química orgânica, vocês vão procurar. Vocês podem cair com síntese de fármacos. Você tem que saber se aquele cara vai agir como ácido ou se vai agir para uma base. Ou se reagir com o outro. Isso é possível de acontecer. No trabalho de vocês. Vocês vão trabalhar com síntese. E você vai lá e vai pegar uma tabela de PKA. Já já eu mostro para vocês aqui. Você tem que saber entender. E só olhar para o PKA, você sabe como vai ser a base. Esse cara aqui vai dar uma base mais fraca. Esse cara aqui vai dar uma base mais forte. Beleza? Então, olha para cá. Eu tenho aqui esse ácido. NH2+, e uma base conjugada. O PKA dela é 10.8. Eu estou falando muito clássico. E aqui, estou falando do NH4+. Também tem o PKA 9.25. Vocês conseguem me dizer, sem olhar para cá, qual é a base mais forte? Qual a base conjugada é mais forte? Lembra da relação? É, do NH. Quanto menor o PKA, mais forte é a base. Perdão, mais fraca é a base. Quanto menor o PKA, mais fraca é a base. Então, esse PKA é 9.25. Esse PKA é 10.8. Esse cara vai gerar uma base mais fraca. E esse cara aqui vai gerar uma base mais forte. Vamos ver? PKB é 3.2. PKB é 4.75. Aí, com o KB, o raciocínio é o mesmo, tá bom? Quanto menor o PKB, mais forte é a base. O que eu quero que vocês entendam? Eu não preciso calcular isso aqui. Eu não preciso nem mostrar. Eu olho só para o PKA. Eu já sei dizer que esse cara vai ser menor. Então, uma base conjugada é mais forte do que a da base de baixo. Ficou claro, pessoal, isso aí? Ficou. Quanto maior o PKA do ácido conjugado de uma base, mais forte é aquela base. Certo? Então, eu posso usar o PKA tanto para definir a força de ácidos como de bases. Exatamente isso. Quanto menor o PKA, mais forte será o ácido. E quanto maior o PKA, mais forte será a base conjugada daquele ácido. Beleza? Esses valores são fixos? Ou eles podem variar, tipo, na mesma molécula? Depende de quem você está considerando como ácido. Vou te dar um exemplo. Pega aqui a amônia. O NH4 mais o íon amônio. Esse cara aqui, ele está agindo como ácido. Olha o PK dele. 9.25. Beleza? Ele vai dar esse PKBzinho aqui, de 4.75. O NH3 seria a base conjugada dele. Certo? Agora, se eu pego o NH3 e considero ele o ácido, o PKA dele é 36. Certo? E a base conjugada dele, que vai ser o NH2, é o que tem o PKB de menos 22. Percebam. O mesmo cara que é base conjugada pode agir como ácido. Tá bom? Porque aí é que vai mudar o PKA e o PKB. Certo? Se eu quiser comparar, olha como o NH4 mais é muito mais ácido do que o NH3. Ó, o PKA 9.25. O PKA 36. Esse cara é muito mais alto. Certo? Necessariamente, esse cara vai dar uma base assim, mais ou menos, 4.75. E esse aqui dá uma base extremamente forte. NH2 menos. O PKA B de menos 22. Vocês estão me acompanhando, galera? Pra tentar me responder, né? O Júnior, eu vou considerar que vocês estão... O Júnior tá respondendo por vocês. Beleza? Tá dando pra acompanhar aí? Tá sentado de boca, hein? Então, eu uso o PKA 2 como referência. Eu vou usar o NH3 ou o NH4 mais? O princípio vai ser o mesmo. Certo? Quem tiver o maior PKA, tem uma base mais forte e um ácido mais fraco. O princípio de comparação é o mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com os dados que estão na questão. Se o cara me bota na questão, essa comparação aqui, ó, NH4 mais com NH10, eu vou dizer que esse é um ácido fraco e esse aqui é um ácido mais forte. Certo? Independente de ser no mesmo par, NH4 e NH3, NH3 e NH2. Beleza? Trabalha com os dados que você tem. Ele vai te dizer, compare isso com isso, compare A com B. Você vai olhar o A e vai olhar o B, independente dos valores, você vai olhar os valores e vai dizer, bom, esse aqui é maior, é mais fraco, esse aqui é menor, é mais forte. Beleza? E se você puder escolher, escolha o mais simples de calcular, amigo. Escolha o mais simples. Não tem diferença. O princípio de comparação é o mesmo. Beleza? Eu quero que vocês anotem. Quanto maior o PKA do ácido, mais fraco o ácido, que mais forte é a base conjugada dele. Quanto menor o PKA, mais forte o ácido, que mais fraco é a base conjugada dele. Beleza? É isso aqui que eu quero que vocês lembrem. Porque isso aqui facilita muito a vida em várias questões. Principalmente na prova. Olha esses exemplos aqui, pessoal. Aqui, ó, tem o NH2. E aqui eu tenho o NH2. Ligado a um aromânico. O PKA desse cara é 10.63. O PKA desse cara é 30.6. Qual deles é uma base mais forte? Eles são bases, tá bom? Eles são bases. O nitrogênio é uma base. Certo? Porque as aminas, no geral, são as bases orgânicas. Certo? Qual deles vai ser a base mais forte? Eu tô te dando o PKA. O que você já se vê? Mas qual vai ser a base mais forte? O PKA, a aromática, ou essa aqui? A base mais forte vai ser a do primeiro. Esse aqui vai dar? Não, do segundo, 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 segundo. Porque o final, o PKA mais fraco é o ácido, mas mais forte é a sua base. É, certo. Beleza? Entendi. Então, quanto maior o PKA, mais forte será a base, mais fraco será o ácido, e vice-versa. Exatamente. Beleza? Isso aqui, galera, é uma tabela de PKA. O que é que essa tabela te diz? Olha como ela é facinha, mas isso não é difícil. Pode acontecer algumas provas. Na minha, eu não vou botar isso, não. Eu vou botar isso, não. Eu vou botar isso. Você vai olhar, por exemplo, o HCL tem o PKA de menos 7. Quanto vai ser o PKA? Aí eu vou olhar, é a mesma base conjugada. Um PKA tão baixo, quer dizer que eu tenho uma base conjugada muito fraca. Beleza? Agora, olha pra cá, ó. O NH3 agindo como ácido, certo? O PKA só existe pra ácidos. O NH3 agindo como ácido, perdendo prótono, tem o PKA de 38. Então, PKA altíssimo. Então, ele vai formar o quê? Uma base conjugada muito forte. Olha aqui o... Ó, o NH4 mais agora. Tá errado aqui. A base conjugada tá errado. O NH4 mais. PKA dela, 9.2. Ela formaria aqui, que tá errado, o NH3. Se eu fosse comparar esse cara com esse aqui, eu poderia dizer que o NH3 é uma base mais fraca que o NH2. Por quê? Por causa do valor do PKA, ó. 9.2 e 38. Quanto menor o PKA, mais ácido, e mais forte a base. Beleza? Mais fraca é a base. Quanto maior o PKA, o máximo mais fraco, a base mais forte. Deu pra entender, pessoal? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Então, é só olhar a tabela de PKA Que eu consigo saber Quem é a mais forte E quem é a mais fraca Exato Mas é importante também, pessoal Que a gente vai fazer agora Avaliar o efeito da estrutura da molécula Na acidez, desse comportamento Porque se eu tenho a mesma molécula Sem precisar olhar para a tabela De PKA, eu consigo Entendendo as estruturas Saber quem vai ser mais básico e quem vai ser mais básico Porque você tem alguns efeitos aí Que vão afetar a tua acidez E a tua basicidade Tipo a posição dos átomos, tamanho de ligação E etc, exatamente isso Pois esses fatores vão influenciar Na facilidade com que o H+, vai ser liberado Assim como eles vão auxiliar na instabilidade Da base conjugada São dois fatores que vocês vão ter que prestar atenção Certo? Quão mais fácil vai ser aquele hidrogênio ácido Lembra? Porque é o ácido É a capacidade dele doar o hidrogênio Perder o hidrogênio Quanto mais fácil for esse hidrogênio sair da molécula Mais ácido ele vai ser E para que a reação não volte Para que a tua base conjugada Não reage de novo Com o hidrogênio E volte Ela precisa estar estável Beleza? Pensa no HCl Que é um ácido bem forte Vou falar aqui para vocês O que é que faz com que esse cara seja um bom ácido? Primeiro ele está ligado ao cloro O cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio Quer dizer o que? Que ele está com a nuvem eletrônica quase toda para ele Certo? Ou seja, eu tenho uma carga parcial positiva aqui E eu tenho uma carga parcial negativa aqui Quer dizer o que? Que a nuvem, esse cara gosta de elétron E faz com que esse hidrogênio Fique cada vez mais positivo Ou seja, vai facilitando A quebra da ligação E a formação do H+, Por causa da eletronegatividade E quando essa ligação quebrar Os elétrons vão ficar com um ácido mais eletronegativo Que é o cloro E tu vai ter o Cl- sendo formado Primeira coisa que a gente tem que avaliar Facilidade com que o H+, vai ser liberado Depois tu vai olhar se a base conjugada é estável O Cl, o cloro Não é um átomo bem eletronegativo Então ele vai gostar ou não De ficar com carga negativa para ele? Vai gostar Se tu está com o que tu quer Por que tu quer mudar? Então ele não gosta de carga negativa E ele está com carga negativa Então ele está muito bem como ele está Obrigado Ele vai ficar quietinho E ele não vai querer reagir de novo com o H+. Então você tem um ácido bem forte Porque eu tenho esse hidrogênio Ficando positivo por causa da diferença Tela negatividade Entre o hidrogênio e o cloro E a base conjugada que é formada É estável Ela não tem por que reagir novamente Beleza? Observe essa reação genérica aqui abaixo H-A mais B Certo? A base vai pegar o hidrogênio E eu vou formar O pó de elétron vem para o H- Eu vou formar o HB mais a menos Beleza? Presta atenção A estabilidade dessa base A estabilidade da base conjugada Quanto mais estável ela for Maior vai ser a força do teu ácido Menor vai ser o teu PKA Um dos principais pontos que você observa Na análise de força ácida e força básica Em moléculas orgânicas É a estabilidade da base conjugada Certo? Você identifica no teu ácido Quem vai ser a base conjugada Que vai ser formada Que a base é no teu substrato E vê como ele fica estável E quais são os fatores Que aumentam a estabilidade da base conjugada E consequentemente Aumentam a força do ácido Certo? Essa relação é importante Quanto mais estável a base conjugada Mais forte vai ser o ácido Os fatores que vão afetar a estabilidade da base conjugada E facilitam a saída do próton Certo? São Eletronegatividade Hibridização Que é o caráter S Força da ligação Efeito mesomérico Que é o efeito de ressonância Efeito imutivo E a salvatação Eu vou explicar esses seis efeitos pra vocês Então prestem atenção Por favor Começando pelo começo Vamos avaliar o efeito Da diferença de eletronegatividade na acidez Primeiro que vocês vão fazer é isso Olha essas moléculas H3CH HNH2NH HOH E FH Beleza? Eu tenho hidrogênios Pensa pessoal Por favor Pensa 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 O que é a acidez? É a quebra dessa ligação aqui E eu liberar um próton Certo? É isso aqui que é a acidez É a ionização Essa ligação Covalente quebrar E eu liberar um hidrogênio Por causa do positivo Isso é a acidez É a acidez de bom Então eu tenho quatro moléculas Que podem ser moléculas ácidas São possíveis ácidas Beleza? Olha A diferença de eletronegatividade Entre o carbono e o hidrogênio é 2.5 Entre o nitrogênio e o hidrogênio é 3 Entre o oxigênio e o hidrogênio é 3.5 Entre o flúor e o hidrogênio é 4 Certo? Então onde é que eu tenho a maior diferença de eletronegatividade? Flúor e hidrogênio E o que é que essa diferença de eletronegatividade vai fazer? É fazer com que eu puxe os elétrons na ligação pra mim O cara mais eletronegativo, ele gosta muito de elétrons Então ele puxa a ligação pra ele Isso quer dizer o que? Se eu fosse pintar isso aqui com uma nuvem de energia Eu ia ter um negócio mais ou menos assim Um pouquinho Afetado Mais afetado Mais afetado E aqui, meu irmão O flúor é ladrão Ele deixa o hidrogênio quase sem nada Por causa de quê? Diferença de eletronegatividade Vocês estão me acompanhando? Sim Beleza? Consequência Olha o PKA do H3CH Do metano Olha o PKA da gainha Do Da amônia Da amônia Olha o PKA da água E olha o PKA do ácido florido E aí? Qual o ácido mais forte? Qual o ácido mais forte aí? O do flu, né? O do flu Então o PKA é menor Por que que ele é mais forte? Porque a diferença de eletronegatividade Entre o hidrogênio e o ácido Que é o hidrogênio que vai ser liberado E o átomo que ele tá ligado é maior Beleza? Porque só isso vale pra qualquer molécula Qualquer molécula E se tu tiver o hidrogênio Ele vai ser mais ácido daquele hidrogênio Se ele tiver ligado a uma molécula mais Ela é muito mais eletronegativa do que ele Quando eu comparo moléculas Eu faço isso Certo? Te dou um exemplo bem prático Nesse mesmo sentido Esses comportamentos aqui São bem parecidos Não são não? C dupla O CH3 OH Beleza? E aqui eu tenho C dupla O CH3 CH3 Vou fazer assim CH H H Deixa eu Prever esse hidrogênio aqui também Já tô fazendo assim H Beleza? Esse aqui é o hidrogênio ácido dessa molécula E eu pego um desses três hidrogênios Que são idênticos Pra ser o hidrogênio ácido dessa molécula Em qual dos casos eu tenho o hidrogênio mais ácido? Olhando só pra estrutura Sem falar de PKA Comparando essa estrutura É um ácido carboxílico com acetona É um ácido carboxílico com acetona Como é, Bruno? Qual desses ácidos é o que eu estou considerando as duas como se fossem ácidos? Certo? Qual desses caras tem uma acidez maior? Essa? Molecula? Ou essa? Olhando só pra estrutura Baseado nesse conceito aqui de eletronegatividade É a diferença de eletronegatividade Entre o meu hidrogênio ácido Meu próton E o elemento que ele tá ligado Pessoal, lembra daquela frase Que eu falei mil vezes? Com Klebriski Com Klebris Com Brom Iodo Isque PH Lembra disso Quanto mais à esquerda, mais eletronegativo Quanto mais à esquerda, mais eletronegativo Olha o oxigênio Onde é que ele tá? E olha o carbono Vão quebrir a esquerda O oxigênio e carbono Quem está mais à esquerda nessa frase? O oxigênio ou carbono? O oxigênio Então ele é mais eletronegativo do carbono Beleza? Beleza Se ele é mais eletronegativo do carbono Ele vai puxar mais pra ele Os elétrons na ligação Oxigênio e hidrogênio Certo? Deixando aquele hidrogênio mais positivo Sem carga elétrica nele Com sequência Ele é conseguido pra reação Ele é mais fácil de ser liberado É como se eu tivesse menos elétrons segurando meu hidrogênio Na minha molécula, entendeu? É mais fácil de eu liberar Então esse cara aqui é mais ácido Certo? Esse cara aqui é mais ácido Ele teria um BK menor do que esse Se eu fosse comparar diretamente Porque a diferença aqui Basicamente está só nesse elemento Deixa eu botar em outra cor aqui Aqui eu tenho o oxigênio E aqui eu tenho o carbono Qual dos elementos é mais eletronegativo? O oxigênio Então esse hidrogênio aqui é mais ácido Do que esse hidrogênio aqui Deu pra entender, pessoal? Eu apliquei na molécula O que eu estou falando aqui em cima Hidrogênio ligado a carbono Ácido bem fraquinho PKA51 Hidrogênio ligado a nitrogênio Que já é mais eletronegativo que o carbono PH38 Hidrogênio ligado a oxigênio Já é mais eletronegativo ainda O PKA já foi pra 15 Quando eu tenho o hidrogênio no flúor Que é o mais eletronegativo deles O meu PKA10 para 3,5 Ficando um ácido muito mais forte Beleza? Baseado em que? Somente na diferença E a eletronegatividade Entre o hidrogênio E o átomo que ele está ligado Quanto mais eletronegativo Mais ácida Vai ser a tua molécula Mais ácida Vai ser aquele hidrogênio Beleza, pessoal? Beleza Bom Aí Eu posso compartilhar O que você vê aqui? Eu quero mostrar Por que, professor Que quanto mais eletronegativo Mais ácido Além do motivo Que eu estou dizendo Que ele vai puxar melhor Vai puxar mais Os elétrons para si E vai deixar aquele hidrogênio Mais livre Mais solto Para ser arrancado fora Lembra que eu vou avaliar A facilidade Da saída do hidrogênio Mas eu também É bom eu olhar Para a instabilidade Da base conjugada Isso para quê? Só para eu encalcar O conhecimento Na minha cabeça Os dois lados Valem para você definir Mas só para você saber Cara Ele é mais ácido Porque esse hidrogênio Sai mais fácil E também Porque a base conjugada Dele é mais estável Então bora olhar para cá Quem é a base conjugada Que seria formada aqui Se esse hidrogênio sai Fora A ligação quebra E os elétrons E o carbono A ligação quebra E os elétrons E o flúor Meu irmão Carbono com carga negativa Esse cara não recebe bem Esse aqui é um cara Com intolerância Se a lactose Comer no queijo Certo? Ele vai passar mal Então ele vai liberar Ele vai querer Esse aqui vai liberar Hidrogênio para cá Ele não fica assim Nem pagando Ele quer logo voltar para cá Que é mais estável Essa carga negativa Em cima do carbono Não é estável Ele não recebe bem Ele não fica bem Então ele quer voltar Ele quer reagir de novo E você tem uma menor acidez Agora o flúor não O flúor é eletronegativo Ele gosta de carga negativa Então quanto mais ele receber Para ele melhor Então ele vai ficar Com o elétron para ele E tchau O elétron vai ficar aqui Com carga negativa E ele fica muito bem obrigado Fazendo o que Que ele seja mais ácido Né? Ele estabiliza melhor A carga negativa Por quê? Porque ele é mais Eletronegativo Deu para entender? Posso perguntar isso Em prova ou pessoa Na questão de ficar ativo Posso responder Assertivo Ela vai receber milhão A carga negativa E quem é mais eletronegativo? Oxigênio ou flúor? Flúor Ele vai receber Milhão A carga negativa Vai ser uma base Mais estável Que o oxigênio Na maioria dos casos Beleza? Ficou claro para vocês? Vamos poder seguir em frente Beleza Entendi Então quanto mais eletronegativo O átomo ligado ao hidrogênio Mais forte vai ser o melácio Exatamente Exatamente Beleza Agora a gente vai avaliar outro ponto Que é a força da ligação A força da ligação Entre o teu átomo E o hidrogênio Entre o teu substrato E o hidrogênio átomo As moléculas HF HCL HI HV HB Três molequinhas aí Mais quatro Se eu prestar bem atenção Se eu estiver atento Esses caras são todos Halogênios Então eles estão todos aqui Na família 7 Família 7A Família 17 Você que sabe Que é o flúor O flúor O brumiúdo É aquela família Vizinha aos gásinópolis No mesmo grupo Em períodos diferentes Se você lembra um pouquinho De química geral Vocês vão lembrar Do seguinte O raio atômico Aumenta Quando eu desço No período No bloco quando eu vou descendo na tabela periódica. Então, presta atenção primeiro na eletronegatividade. O flúor é mais eletronegativo que o cloro, que é mais eletronegativo que o bronco, que é mais eletronegativo que o iosso. Então, pelo raciocínio antigo, se eu pensar só na eletronegatividade, o flúor era para ser o ácido mais forte. Concorda comigo? Baseado na eletronegatividade, quem é para ser o ácido mais forte? Hein, galera? Bom, nesse caso é o i, né? Pela eletronegatividade. Ah, é o flúor. É o flúor, beleza? Mas vamos ver os pecados agora. O pecado do flúor é 3,5. O pecado do HCl é menos 7. O pecado do HBr é menos 8. O pecado do HI é menos 9. Quer dizer, então, que o HI é o ácido mais forte. Porra, professor, mas ele é menos eletronegativo. E aí? E aí? O que é que explica? Essa é a situação. Como é que o cara menos eletronegativo é um ácido mais forte que o HCl? Que é mais eletronegativo. É aquela questão que falou que a base conjugada, não sei o que, com a água, é? Não. Tem a ver com a força da ligação, que eu não estou analisando agora. Ah. Certo? Presta atenção. Como é que é uma molécula de HCl? Eu tenho um átomo de hidrogênio, que é pequenininho, e um átomo de flúor, que é pequenininho. Beleza? Lembra que nos amaginos, eu vou aumentando o raio átomo com a medida que eu desço na tabela periódica? Então, o raio átomo do cloro é maior que o do flúor. O do bronco é maior que o do cloro. E o do iodo é maior que o do bronco. Isso quer dizer o quê? Olha a ligação. Olha a ligação. Olha a ligação. Galerinha, vocês já brincaram de quebrar palito de madeira? Hein? Você pega um palitinho? Que brincadeira é essa, mano? Nunca brincou, não? Não. Você vê um picolé, aí ficou conversando, aí tu pega o palito de madeira, quebra no meio. Aí pega a outra metade e quebra de novo. Ah, já, já. Pega a outra metade e quebra de novo. Chega um ponto, quando ela vai ficando menor, vai ter que me fez quebrar, não é não? É. Então, pessoal, pense na ligação química como se fosse um palito de madeira. Quanto menor a ligação, mais fácil, mais difícil de quebrar. Quanto maior a ligação, mais fácil de quebrar. Concorda comigo? Sim. Então, qual ligação química é mais menor? A do HF ou a do HI? É só a ligação menor? Menor. A ligação é a presença. Ah, do flu. Do flu é menor. Então, ela é mais difícil de quebrar cada um e outro, não é não? Sim. O que é a acidez? Não é eu quebrar essa ligação? Eu tenho que quebrar a ligação para liberar o hidrogênio ácido? Ela tem que quebrar. Ela tem que quebrar. Se ela tem que quebrar, qual vai ser mais ácido? O que quebra mais fácil ou o que quebra mais difícil? O que quebra mais fácil, não? Então, quem é que quebra mais fácil? É mais comprido ou é mais curto? Mais comprido. Então, quem é que vai ser mais ácido? O Iudo. Olha aí. É o Iudo. Por quê? Porque ele tem a ligação mais comprida. Por que ele tem a ligação mais comprida? Porque o raio atômico dele é maior. Ó. A interação entre o núcleo desse átomo com esse aqui, ó, é mais distante. Então, os núcleos atômicos, lembra? É o núcleo positivo daqui de dentro que vai atrair os elétrons dessa superfície. É o núcleo positivo aqui de dentro que vai atrair os elétrons dessa superfície. Aqui, ó, eles estão bem próximos agora. Esse núcleo aqui está bem pertinho aqui dos elétrons. Essa ligação é mais forte. Esse núcleo aqui positivo, ó, está mais ou menos. Está mais longe um pouquinho. E aqui está o mais longe possível. Então, pessoal, a ligação hidrogênio-Iudo é mais fraca porque eu tenho maior distância entre um núcleo do iodo e os elétrons do flúor, do hidrogênio. A ligação é mais fraca. Se ela é mais fraca, ela quebra mais facilmente. Se ela quebra mais facilmente, esse hidrogênio é liberado mais facilmente. O composto vai ser mais ácido. Beleza? Essa é a análise que você faz para saber, pela força da ligação, se o teu composto é mais ácido. Certo? Quanto maior o raio do substrato, do cara que está ligado a hidrogênio, mais ácido ele é. Mas tem outro motivo bacana também. Olha para os íons. Essa ligação vai quebrar, vai formar o S-. Olha o tamanho do íon, do ânimo. Vai formar o S-. Vai formar o R-. E vai formar o I-. Esses são os íons. Preste atenção. Quando eu quebro a ligação, os pares de elétron vão para quem? Vão para o flúor. Vão para o flúor. Vão para o bromo. Vão para o iodo. Ou seja, esses átomos vão ter que receber uma carga negativa. Um paio de elétron negativo. Beleza? Todos eles são bem eletronegativos, eles vão receber isso facilmente. Sem problema. Não vão receber. Agora, qual vai receber esse paio de elétron melhor? O tu ou o iodo? Sua casa tem quantos quartos, Júlio? Dois. Dois. Tu mora dentro dos pais, né? Não. Eu e a mulher. Eu e a esposa. Então, quarta de hóspede. Isso. Pronto. Quer dizer que se chegar alguém aí, dá para dormir no quarto de hóspede? Dá. Beleza? Mas se chegar quatro pessoas? O sofá está aí, né? E se chegar seis? Arma rede. Arma rede. Arma rede. E se chegar oito? Rascou. Beleza? É uma questão de espaço. Agora, se tu morasse em uma casa com cinco quartos, tu conseguia receber ou não recebeu? Dez pessoas, facilmente. Consegui. Então, presta atenção, cara. O ânion menor, ele recebe com mais dificuldade um par de elétrons. Enquanto que o ânion maior vai receber mais facilmente. O iodo tem mais espaço para receber elétrons. Os dois vão receber porque são elétrons negativos. Mas o iodo recebe mais facilmente. Ele recebe com maior formalidade. Ele recebe de forma mais estável. Então, o iodo tem uma base conjugada mais estável do que o flúor. Então, ele vai ser um ácido mais forte. É o raciocínio diferente, tá bom? Mas é o mesmo motivo. Por que o HI vai ser um ácido mais forte do que o HF? Primeiro, a força da ligação no HF é maior. Essa ligação é mais curtinha por causa do réu atômico. Ela é mais difícil de ser rompida. Por causa que no HI, a ligação é maior. Porque o réu atômico do iodo é maior. Vai facilitar a quebra dessa ligação. E a base conjugada que é formada, que é o iodeto, o i-, ele é grandão. Ele consegue receber muito bem um quad elétron e dispersar essa carga. Enquanto que no F- não. Ele é pequenininho. Ele até recebe, mas ele recebe sem achar muito bom. Tipo, é o cara que mora num quarto só. Chama uma visita pra casa, vai ter que botar uma rede em cima da cama dele. Ele recebe, mas você não gosta. Beleza? Deu pra entender? Deu sim. E aí, Bruno? Oi? Eu vou sair aqui cinco minutinhos, só pra comer, rapidão. Vai lá. Fica na frente aí, ó. A gente não comendo, que eu vou só falando aqui, então. Tá só tu participando mesmo? Então eu vou só falar como se eu estivesse dando aula gravando. Tranquilo, eu vou deixar aqui sem o fone. Ficar ouvindo. Tranquilo. Vamos lá. Obrigado. Não, obrigado. Com a tibidização, a gente vai avaliar o caráter S. Certo? E esse caráter S é a porcentagem de orbitais S na tonicação. Lembra lá de hibridização, SP, SP3, SP2, SP? Isso é o caráter S que eu tô falando. Tipo, se o carbono e o hidrogênio, se o carbono e o hidrogênio está ligado, SP3, SP2, SP, exatamente isso, garfinhoso. Olha esses exemplos aqui. Você tem aqui um carbono com ligações simples com outro carbono. Vai formar, vai perder esse hidrogênio aqui, vou escolher um para ser hidrogênio ou ácido. Esse composto não vai ser ácido, mas vai ter um hidrogênio que eu vou dizer que ele é ácido. Beleza? Esse aqui tem uma dupla ligação, hidrogênio, formou esse aqui. E esse aqui tem uma ligação fícola. Presta atenção. O PKA desse cara é 50. Certo? O que só tem ligação simples. O PKA do que tem ligação dupla é 44. E o PKA do que tem ligação tripla é 26. Quanto menor o PKA, mais forte é o teu ácido. Então, esse composto é um ácido mais forte. Certo? Ele é um ácido mais forte. Por quê? Porque ele tem um PKA menor. O que é que faz esse cara ser mais ácido? O fato de ter uma ligação tripla. Por quê? Porque se eu olhar para a ligação simples, ela é SP3. Certo? Se eu olhar para a ligação dupla, ela é SP2. Se eu olhar para a ligação tripla, ela é SP. O que é que eu falei? Que o caráter S, a porcentagem do orbital S que está participando da tua ligação múltipla, ela vai influenciar na acidez. Então, esse cara é SP3. Pessoal, eu tenho quatro orbitais. Um S e três P. Beleza? Então, esse S só está participando da ligação em 25%. O SP2, eu tenho três orbitais. Um S e dois P. Então, nesse SP2, o orbital S está participando com 33% de toda a ligação. Enquanto que na SP, o orbital S está participando com 50%. Beleza? Quanto maior for a porcentagem de participação do orbital S, quanto maior for o caráter S, mais forte, perdão, mais ácido do teu composto. Por quê? Porque ele vai ser mais eletronegativo. Como assim, como assim, professor? A ligação, os orbitais S, eles estão mais próximos do núcleo. Se eu lembrar daquela definição, ela é assim, o S, P, certo? O S, P, o S, que eu vou imaginar que o núcleo está aqui, tá bom? E os elétrons estão orbitando ao redor dele. Os elétrons que estejam nesse orbital S vão estar mais próximos do núcleo do que do orbital P. Se ele está mais próximo do núcleo, ele está atraindo mais fortemente, já que o núcleo é positivo dos elétrons para ele. Então, ele é mais eletronegativo que o orbital P. Então, quanto mais caráter S, quanto mais a presença do orbital S, que é mais eletronegativo, na titula de ligação, eu faço com que esse hidrogênio aqui, tenha menos carga elétrica sobre ele. Porque esse carbono, que é SP, ele é mais eletronegativo, ele vai puxar para si os elétrons da ligação, deixando esse hidrogênio exposto, fazendo com que ele seja mais ácido. Certo? Acontece a mesma coisa na SP2. Eu vou ter um pouco mais de eletronegatividade nessa ligação, fazendo com que esse hidrogênio possa ser liberado mais rápido. Por isso que ele é mais ácido que o alcance simples, com ligação simples, que é o SP3. Esse cara é o mais fraco de todos, em relação a isomeria. Perdão. Em relação a hibridização. Beleza? Estou gravando aí para vocês, vamos para o seguinte. Ou seja, quanto maior a porcentagem do orbital S na ligação, maior vai ser a silêncio no copôs? Exatamente. Pois o orbital S é mais eletronegativo que os orbitais P. Pois isso é mais próximo do novo, eu acho que é. Falta mais três, né? Agora é qual? Agora vamos falar sobre o efeito indutivo, certo? Que tem a ver com a eletronegatividade dos substituintes. Esse efeito é bem bacana. O que é que esse efeito vai fazer? O efeito indutivo, que tem a ver com a eletronegatividade dos substituintes, o que ele vai fazer? A presença de substituintes mais eletronegativos, certo? São retiradores de elétrons, olha esse nome, eletronegativo que eu falei algumas vezes. Ele tem a capacidade de puxar para si os elétrons em uma ligação. Então, substituintes mais eletronegativos, eu chamo de retiradores de elétrons, certo? Ele vai aumentar a acidez da molécula enquanto que substituintes eletropositivos, certo? Ou doadores de elétrons, reduzem a acidez da molécula. Então, pense nisso. Substituinte retirador, acidez mais alta. Substituinte doador de elétrons, acidez mais baixa, certo? Bom, vamos ver primeiro o efeito indutivo retirador de elétrons, que eu vou chamar de I-, certo? I de indutivo menos, quem retira. Aqui minha molécula de ácido está para conseguir, certo? Repressando o seguinte, ela tem pKa igual a 5, top? Se eu jogar um átomo de cloro aqui vizinho, aqui não tinha nada. Eu vi um átomo de cloro aqui vizinho. O meu pKa, o átomo de cloro, e depois um átomo de flúor. Eu já sei que o cloro é menos eletronegativo que o flúor. Então, esse flúor, ele é mais eletromatraente, ele é um átomo mais retirador do que o cloro, que é menos eletronegativo. que é menos ainda do que o possível hidrogênio do hidrogênio que está aqui presente que eu não coloquei marcado. Olha os pKa's. O pKa dessa molécula é 3. O pKa dessa molécula é 3. Repara que quanto mais eletronegativo é o substituinte, mais ácido é o hidrogênio. Que hidrogênio é esse que eu estou falando? Esse aqui, ó. Porque esse cara está puxando para ele a nuvem eletrônica. Pensa assim, ó. Se aqui eu tenho a nuvem eletrônica bem distribuída, nesse cara ela começa a ficar mal distribuída. Deixando esse hidrogênio mais liberado para sair para ser ionizado. No flúor, que é mais eletronegativo ainda, isso aqui está mais complicado ainda. Vai começar a ficar assim, ó. E o hidrogênio cada vez mais exposto para poder ser ionizado. Beleza? Então, o efeito do tipo retirador é esse. A presença de um átomo eletronegativo na tua molécula vai fazer com que eu enfraqueça a nuvem eletrônica ao redor do hidrogênio ácido. Fazendo com que seja mais fácil dele sair da tua reação. Se ionizado. Aumentando a acidez. Beleza? Só que também é o seguinte, esse efeito ele vai diminuir quanto mais afastado do hidrogênio ácido ele estiver. Ó, eu já sei que o PKA dessa molécula aqui que eu redesenho aqui embaixo é 3, beleza? Agora, o que é que aconteceria se esse quadro tivesse ligado aqui, ó? Tá bom? Ou tivesse aqui na pontinha nesse carbono aqui. PKA 3,5 PKA 4. Galera, o PKA aqui diminuiu. Ou seja, ficou mais ácido na medida que eu coloquei um átomo mais eletronegativo. aqui o PKA tá aumentando. Ou seja, o meu ácido tá ficando mais fraco. Por quê? Porque eu estou aumentando a distância, ó. Aqui, o meu cloro tá no carbono, como eu chamo de carbono alfa. Beleza? E aqui, ele tá no, ó, ele tá a dois carbonos de distância, ó. Um, dois. do oxigênio que tá ligado ao hidrogênio ácido. Se o cloro tá nesse aqui, ó, ele tá um, dois, três carbonos de distância. E se ele tá nesse aqui, ó, ele vai tá um, dois, três, quatro carbonos de distância. Então, a posição do substituinte, aí vai ser do, seja ele retirador do adu, no caso retirador de elétrons, ele vai influenciar menos o hidrogênio ácido, porque ele tá mais longe dele. Certo? É tipo um imã. Você sente o efeito no imã, você tá mais perto do imã. Beleza? Vamos pro próximo. Vamos ver primeiro, agora vamos ver o efeito indutivo doador, certo? Ou, e menos, e mais, certo? Indutivo doador, indutivo positivo. Quem é que faz esse efeito? São os grupos alquila. Quem é grupo alquila, professor? Esqueci. Grupo alquila, é CH3, CH3, CH2, certo? Carbono de cada hidrogênio é grupal quilo. Observe o seguinte, tá aqui o meu ácido acético. Eu já desenhei pra ele, esse cara tem PKA igual a 4. Um ácido, 1, 2, 3, propanoico, ele tem PKA igual a 4.5. E o ácido butanoico tem PKA igual a 5. O que é que eu fiz aqui, professor, que eu aumentei a acidez? Já aqui, ó, meu hétero átomo é o mesmo, a diferença de eletronegatividade entre hidrogênio e oxigênio é a mesma. O que é que eu fiz pra aumentar o meu PKA? Eu adicionei grupos alquila na minha molécula. Ó, esse cara aqui é um CH3. Ele tá doando, ele tem efeito indutivo doador, ele tá jogando carga eletrônica pra cá, por esse lado da molécula. Lá pro oxigênio, que é mais eletronegativo. Esse cara quer puxar, e esse cara tá querendo dar carga eletrônica. Se um quer dar e o outro quer receber, meu amigo, nada impede que a troca aconteça. Aqui agora, eu tenho só um CH3. Agora aqui nessa molécula, eu tenho dois carbonos. Um CH2 e um CH3. Eu tenho uma influência de doação maior. E aqui eu tenho três, ó. Uma, duas, três. Então aqui eu dou mais do que no primeiro. Com sequência, o meu PKA aumenta, pra que o meu ácido seja mais fraco. Lembra, por favor, PKA mais alto, mais fraco o ácido. PKA mais baixo, mais forte é o ácido. Bruno. Oi. O primeiro é CH3. O segundo é o quê? Aqui é CH2, né? Lembra, tô vendo duas. Certo? Então sobra dois pra hidrogênio. Ah, certo, certo. E aqui é CH2, CH2, CH3. Quantos carbonos, só que mais importantes são eles, que eles que vão fazer é a doação de elétrons, certa doação de densidade eletrônica. Entendi, entendi. Beleza. Entendeu isso aí? Ele também é afetado pela distância, tá bom? Quanto mais distante, esse cara tá influenciando muito pouco lá naquela ponta. Tá? Se eu pegasse, por exemplo, essa mesma, vou pegar essa molécula grandona aqui, ó. Tá, 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 tá. Se eu boto um substituinte ao quilo aqui, um metil aqui, ó, CH3, em outra molécula parecida, eu boto o substituinte aqui, qual vai ser mais ácida? Essa. Por quê? Porque o grupo doador tá mais afastado do hidrogênio ácido. Então, pra chegar lá, a doação é mais difícil. Ele é menos afetado pelo grupo doador, pelo efeito indutivo. Então, pessoal, a distância afeta o efeito indutivo. Seja ele doador, seja ele retirador de elétrons. Tá? Então, um átomo muito eletronegativo puxa elétron pra si. Quanto mais distante ele tá do átomo do hidrogênio ácido, menor vai ser a influência de retirar elétrons dele. Tá? E o grupo doador é a mesma coisa. Quanto mais distante ele tá do próton, do hidrogênio, mais difícil esses elétrons chegarem lá no hidrogênio estabilizando ele. Certo? Bom, falando disso, tá aqui mais um exemplo, ó, de efeito indutivo doador de elétrons. Tá aqui minha molécula, PK igual a 4.5. Se eu coloco um substituinte aqui, ó, agora, do 3CH3 do ano, ou 3CH3 do ano, eu vou ter um PK igual a 5.5 e um PK igual a 6. Repara, aqui eu tenho, C, C e C, C, C e C, e as distâncias são próximas. Eles não estão colocando eles distantes se afastando da molécula. Substituintes, são 3 substituintes aqui, doadores, aumentando muito o efeito indutivo doador. Se eu troco esses carbonos por um cloro, aí a molécula vai ficando mais ácida. Se eu troco por dois cloros, mais ácida ainda. Por três cloros, mais ácida ainda. Entenderam, pessoal? Eu vou falar para vocês isso, halogênios, compostos mais eletronegativos que o carbono, eles vão ser retiradores de elétrons. Os carbonos doadores de elétrons. Aí você pensa, nitrogênio é retirador de elétrons por efeito indutivo, tá bom? Oxigênio é retirador de elétrons por efeito indutivo. Cloro é retirador de elétrons por efeito indutivo. Beleza? Tudo que for mais eletronegativo que o carbono vai puxar os elétrons dele, então vai ser retirador de elétrons. Enquanto que o CH3 ele vai doar carga, ele vai doar elétrons. Ficou claro para vocês? Se sim, eu vou passar. Então, o efeito indutivo doador diminui a acidez e o efeito indutivo retirador aumenta a acidez. Exatamente. Você pode anotar isso. E mais, que é o efeito indutivo doador reduz a acidez aumentando a balacidade. Lembra que é uma relação inversamente proporcional? Sempre que eu reduzo a minha acidez eu aumento com o meu PKA. E o PKA mais alto quer dizer uma base mais forte. Certo? Reduz a acidez aumenta a base acidade do meu composto. Como assim a base acidade, professor? Pensa no NH3. NH2. Certo? Dois pares de elétrons aqui. E tem isso aqui. Certo? O que é a base? A base tem que... Eu posso pensar nela de duas formas. definição de bronce. Ela tem que receber um próprio. Certo? Ela tem que receber um H+. Poxa, ela vai receber H+, mais facilmente, se ela tiver mais ou menos carga negativa sobre ela. Para que ela receba uma carga positiva. É melhor para ela estar negativa, mais negativa ou menos negativa? Lembra que os apostos se atraem. Menos negativo. não, 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 Vai receber negativo. Vai cair o positivo para ti. Não, ele vai receber positivo. H+, definição de bronce. A base é capaz de receber um próton. Ela vai receber o próton, ela vai receber a carga positiva. Para ela receber a carga positiva, ela tem que estar o mais negativa possível, concorda comigo? Sim. Ou pensa na definição de Nils. A definição de Nils é o que? A base tem a capacidade de doar o próton. Doar o par de elétron. Ah, não tem o par de elétron aqui, o NH2? Então, ela vai ser base quando? Quando ela doar esse par de elétron. Certo? O que é que acontece se eu boto um elemento CN- aqui, que é retirador de elétron? O que é que ele vai fazer com a carga eletrônica que está em cima do nitrogênio? Ela vai puxar para ele. Não é não? diminuindo a densidade eletrônica aqui em cima do nitrogênio. Concorda comigo? O CL, que é retirador de elétrons, porque ele é mais eletronegativo que o carbono, vai puxar os elétrons que estão na molécula no átomo de nitrogênio, deixando ele menos eletronegativo. Perdão, ele menos com menor densidade eletrônica, deixando ele menos negativo. Deu para perceber isso? Deu para entender? Deu sim. É como se os elétrons estivessem escoando daqui para cá. Ele precisa desses elétrons para pegar o hidrogênio, mas eles estão sendo puxados pelo cloro. É? É tu querendo sair e tua mulher não deixa eu sair do caso. Não, fica. Vai não. É o cloro. O hidrogênio é teu zambi pronto. O hidrogênio quer e teu zambi que chama ele para tu sair. Bora, eu quero. Vamos, bora. Aí tua mulher. Não, fica. Beleza? Agora, se eu boto um CH3. CH3. Então, o cara que vai doar, ele vai fazer o quê? Ele tem excesso. Ele vai jogar mais arqueometro que aqui dentro. Vai deixar esse cara mais negativo ainda. Ele já é negativo, vai ficar mais. Ele vai ter uma atração maior ou menor pelo próton? Ele vai poder receber melhor ou pior esse próton? Vai receber mais forte o próton. Então, lembra, quem recebe o próton é uma base. Então, se para o ácido o CH3 vai reduzir a acidez, porque ele vai deixar o hidrogênio mais negativo, para a base, ela vai aumentar a basicidade, o que vai facilitar o recebimento do próton por esse nitrogênio. E o efeito indutivo retirador vai tirar elétrons do nitrogênio, que é uma base, e ele precisa desses elétrons para receber o próton. O efeito retirador vai tirar esses prótons desses elétrons de lá, dificultando o recebimento do H+, pelo nitrogênio. Deu para entender a ideia? Então, efeito indutivo positivo do ador de elétrons vai reduzir a acidez e vai aumentar a base de cidade. Enquanto que o negativo, que é o retirador de elétrons, ele vai aumentar a acidez e vai reduzir a base de cidade em relação à pós. o efeito mesomérico é o efeito ressonante, que tem a ver com ressonância. Então, prestem atenção nesse aqui, que esse aqui é onde eu fiquei quebrando o cabelo até agora para explicar para vocês. O que é que esse efeito vai fazer? O efeito mesomérico, ele vai estabilizar ou desestabilizar a base conjugada dessa forma afetando a acidez. Ou ainda podemos dizer que o efeito mesomérico vai retirar a densidade eletrônica do hidrogênio ou doar a densidade eletrônica para o hidrogênio. Certo? Ele vai ser eletron doador ou eletron retirador. Só que isso não vai ser por indução, por diferença e das negatividades, e sim por ressonância. E a ressonância é quando uma das ligações PIS alternadas. Exemplos, por favor. Ó. Apresentação nisso. O efeito mesomérico ele surge da ressonância, onde as cargas estão deslocalizadas e podem ser atraídas ou repelidas pela molécula. No efeito mesomérico negativo, que eu posso chamar de M-, ou efeito retirador de elétrons, eu tenho isso aqui, por exemplo. Olha para cá, galera. Eu tenho algumas possibilidades de ressonância acontecendo aqui. Certo? Eu posso, ó, ter uma ressonância aqui, ó, essa parte de elétron do hidrogênio que ele vem para cá, ó, formando a dupla ligação e esse vai para lá. Aí eu vou formar esse composto aqui, ó. O menos O dupla mais H. Eu quero que você pense no seguinte, ó. Oxigênio é mais eletronegativo que hidrogênio. Já naturalmente. Um oxigênio que está sem carga negativa, ele tem uma carga positiva em cima dele, quer dizer que esse cara está com deficiência de elétrons. Fecha atenção. Ele coxa de elétrons e está sem elétrons. O que é que ele vai fazer com os elétrons dessa ligação? Vai ficar para ele e vai mandar ele para ele passear. Ó, sai fora e fica com os elétrons. Ou seja, ele vai aumentar se dentro da molécula. Tem esse efeito de ressonância, certo? Só que esse efeito pode acontecer aqui como ele pode acontecer aqui também, ó. Essa ligação ela vem para cá e esse equipado de elétron vai para lá para cima. Certo? O oxigênio de dupla ligação, a carbonila, ele tem um efeito de atrair para si os elétrons. Ele é elétron atrativo. Ele é elétron retirador. Certo? Ele puxa para si os elétrons de todo mundo que está ao redor dele. Tira de os elétrons do oxigênio, de hidrogênio, tira os elétrons do oxigênio. Se eu fosse fazer uma molécula ou um aldeído, eu desenho aqui um aldeído. Ah, pá, pá. Ó, H. Beleza? Esse hidrogênio, ele é ácido? Vamos ver se ele é ácido. Olha quem que está vizinho a ele. Um oxigênio com ligação dupla. Meu irmão, esse cara puxa para si os elétrons. Ele é retirador de elétrons. Beleza? Deixando esse cara aqui ácido. Está dando para entender, pessoal? Tá, assim. Então, o efeito mesomérico ou M- ele vai acontecer quando eu tenho basicamente, vocês vão ver isso sempre, oxigênio ligado à dupla ligação. Dificilmente você pega um conforto diferente. Se eu não me engano, é só a nitrila. Vou mostrar a cara da desagrada. Tem esse efeito e não é com oxigênio. Então, se você vai para a sua frente assim, oxigênio com dupla ligação para determinar a espacidade, pense em efeito mesomérico retirador. Efeito mesomérico retirador de elétrons. Ele vai tirar da estreia eletrônica lá do hidrogênio, deixando ele mais positivo e falando de ficar mais ácido. Por quanto? Ressonância. Beleza? Então, daqui, ó. Esse cara tanto puxa os hidrogênios da carga elétrica daqui, como ele puxa daqui, ó. Olha como é que você fez. Aí, esse cara aqui está negativo pra caramba. Por quê? Porque ele é eletronegativo, ele tem carga negativa dele, ele vem por aqui e também vem por aqui, ó. Está todo mundo mandando carga negativa para o pessoal de oxigênio aqui, porque o penal é oxigênio de dupla ligação. Olha a carbonil. Esses aqui, pessoal, são os principais grupos que são elétrons retiradores. São efeito mesomérico retirador de elétrons. Ó. A cetona faz isso. Se a cetona não tiver aqui, ó, uma dupla ligação alternada, ela vai fazer ressonância e vai retirar os elétrons da ligação. Aqui também, no aldeído também. Tem uma ligação alternada? Sim, bora. Vai pegar lá os elétrons pra ele. Uma amina, uma amida, um éster. E essa aqui, ó, é o nitrocompúrto, é um deles, e a nitrila. Esse aqui ainda tem esse dupla O, mas esse aqui é um que não tem. Então, se eu pegar um compúrto, pá, 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 N, tripla, então C, C, pá, pá, pá. Eu tenho uma ligação alternada, morreu o Pompeu, querido. Ó, quebra pra cá, quebra pra lá. esse N agora, que é o mais eletronegativo, ele vai ser o retirador de elétrons. Então, ele vai acidificar do amuleto. Tranquilo? Deu pra entender? Não, Bruno, rapaz, eu entendi não, viu? Se eu puder voltar da nitrila. A nitrila é a mesma coisa dos outros. Só que o que acontece com a nitrila, tem um compor diferente do oxigênio. Ó, tem isso aqui, ó. Deixa eu desenhar a tela diferente pra você conseguir entender onde é que tá a acidez dela. Ó, N, vou botar o H aqui pra que ela fique acidificada, tá bom? Porque na verdade ela pode ser uma base. Na verdade é melhor, deixa eu deixar ela como base, porque não pode ela. Não, ela como uma base, deixa eu melhor. Mais, H. Certo? Se ela tá assim, cara, ela só é ácida por efeito indutivo. Ela é mais eletronegativa do hidrogênio, então ela vai puxar um pouquinho dos elétrons do hidrogênio pra ela, fazendo com que essa molécula se acidifique. Agora, entre essa molécula e essa molécula aqui, ó, que são idênticas, a diferença tá onde? Tá só na ligação dupla, ó, que eu vou botar aqui. Qual delas é a mais ácida? A de baixo. Por que? O que eu tenho feito um hidrogênio? Tá puxando. Esse cara vem pra cá, esse cara quer ir pra cá, ó. Ou seja, esse cara tá puxando os elétrons com muito mais força, por causa de quem? Da ressonância. Esse hidrogênio que eu acho. Ah, entendi, entendi. Isso acontece com todo mundo aqui, ó. É o que tá acontecendo aqui, é o que tá acontecendo com todo mundo. Beleza? Isso é o efeito mesomérico retirador de elétrons. É quando eu tenho o heteroátomo puxa pra si os elétrons. Beleza. Eu também tenho o efeito mesomérico doador. É porque quando eu tenho uma condição em que o meu heteroátomo joga pra longe dele a carga negativa. Certo? como assim, ó. Olha pra cá. Isso aqui é uma minazinha. Sempre com ligação alternada. Pra que essa ligação alternada você tenha ressonância. Pode abrir pra cá. E essa ligação dupla vai quebrar pra cá. Da forma isso aqui, ó. Minha mais, menos. Beleza? Lembra que eu falei pra ti que aqui eu posso pensar em acidez em base à cidade. Sempre nessa dualidade de raciocínio. O que que acontece? Esse cara tá jogando carga negativa pra longe dele. Beleza? O que que ele vai fazer? Ele vai facilitar com que o hidrogênio venha pra ele. Certo? Porque ele pega a carga negativa e joga pra longe dele. Beleza? Aí isso vai aumentar a basicidade e vai diminuir a acidez. Enquanto que aquele aqui, ó. Esse computador puxa pra si a carga negativa o elétron do adubo ele lança pra fora dele a carga negativa. Quando ele faz isso ele fica mais básico. Certo? Deu pra entender? Deu sim, viu? Pronto. Quem são os compostos que vão fazer isso aqui? É um átomo eletronegativo que tem um par de elétron livre e esteja em uma ligação e tenha uma dupla alternada a ele. Pra quê? Pra que eu possa ter a ressonância. Então eu não vou ter ser dupla, ó. Ó. Eu vou ter só ligação em simples. Então são compostos com ligações simples no qual existem exatos com pares de elétrons livre. OH aqui tem um par de elétron livre, ó. Que permite que se eu tiver uma ligação alternada aqui eu tenha um efeito de ressonância. Certo? OR, NH, hidrogênio, flúor, cloro, bromo, iodo. Todos eles vão poder fazer esse efeito de mesomérico doador de elétrons. Beleza? Então o efeito mesomérico doador de elétrons ele diminui a acidez e o efeito mesomérico retirador de elétrons aumenta a acidez. Exatamente. Você vai anotar assim, ó. O N+, que é o efeito mesomérico, N de mesomérico doador, ele reduz a acidez e aumenta a basicidade. Então se você tem uma molécula que tem um nitrogênio HH que tem um oxigênio OH sem, sem dupla ligação você vai ter efeito mesomérico doador de elétrons. Perdão, se tiver ligação alternada, tá bom? Você vai ter efeito mesomérico doador de elétrons. Se você tem esse composto com essa cara bonitinha, da carbonila pode ser F, pode ser C dupla O, OH, certo? Pode ser aldeído, se você tem C dupla O e você tem uma ligação alternada, você vai ter efeito mesomérico retirador de elétrons. Beleza? E é igual ao indutivo. O N+, reduz a acidez e aumenta a basicidade. O N- aumenta a acidez e reduz a basicidade. Juntando tudo que pode escrever isso aqui, eu quero que você tatue no seu braço. Efeito mesomérico positivo e efeito mesomérico indutivo, eles vão reduzir a acidez do composto que aumenta na basicidade dele. Por quê? Um é por ressonância e o outro é por indução, direto. E o efeito mesomérico negativo, o efeito indutivo negativo, vai aumentar a acidez e reduzir a bacidade. Por quê? Ressonância e indução direto. Ficou claro? Mais ou menos. Explica de novo, por favor. Tu entendeu a parte do indutivo do mesomérico? Entendi, entendi. Não, agora é isso aí. O que é que é aqui? Todos os que têm capacidade doadora de elétrons, o efeito indutivo M+, que é doador, perdão, o efeito mesomérico que é M+, que é efeito doador de elétrons, ou efeito indutivo doador de elétrons, vão fazer o quê? Baixar a acidez e aumentar a bacidade. Baixar a acidez, diminuir a acidez e aumentar a base conjugada. Beleza? Lembra disso. Então, baixar a acidez e aumentar a base. O que é que o efeito mesomérico positivo e o efeito antipodido faz? Eles doam carga eletrônica para aquele hidrogênio, deixando ele mais negativamente carregado, dificultando a saída dele. No final das contas, estabilizando a base conjugada com os efeitos que a gente viu até agora. Certo? E o efeito mesomérico negativo, assim como o efeito mesomérico indutivo, o efeito mesomérico negativo, o efeito indutivo negativo, que são aqueles que retiram, efeitos retiradores de elétrons, eles vão deixar a molécula mais positivamente carregada. Ou seja, aquele hidrogênio é mais fácil de ser liberado, ele vai ser mais ácido, aumentando a acidez, necessariamente reduzindo a base da cidade. Beleza? Essa frase aqui é só para você não esquecer. Você tem que lembrar isso aqui. Quem são os grupos indutivos, mesomérico? São esses. que vão ter mesomérico doador. Ligação simples e par de eletron livre. Quem é que vai ter efeito mesomérico retirador? C dupla O. Certo? Quem é que vai ter efeito indutivo retirador? Átomos muito eletronegativos. Quem é que vai ter efeito indutivo doador? Usar o quilo. Tem que lembrar daquela parte de trás. Isso aqui só faz o que? Resumir a aplicação. Se tu tem doador de elétrons seja mesomérico ou seja indutivo tu vai ter uma redução da acidez e um aumento na base da cidade. Se tu tem retirador de elétrons seja mesomérico ou seja indutivo tu vai ter um aumento da acidez e uma redução da base da cidade. Beleza? Beleza. Para finalizar só falta falar do efeito do solvente. Pessoal existem dois tipos de solvente polares. Beleza? Eu estou falando de ácidos e bases então eu estou falando de moléculas polares. Vocês vão lembrar de química geral o que é a polaridade de uma molécula da forma polos polo positivo polo negativo tipo a água que tem um polo positivo no hidravínio polo negativo no oxigênio tem polos. Certo? E eu posso ter dois tipos de solvente polares os solvente polares próticos e os solvente polares apróticos. Certo? O solvente polar prótico ele é aquele solvente que possui hidrogênio vai fazer ligação né? Prótico ligado ao oxigênio e hidrogênio. Certo? Esse cara vai conseguir só o vatar que é o que? Circular arrudear isolar tanto os cátios carga positiva como os ânions são carga negativa. Um exemplo de solvente polar prótico a água ó hidrogênio a definição é essa hidrogênio vai lá nela vai ligado ao oxigênio e nitrogênio na água solvente polares prótico outra opção NH3 amônia NH3 que é um solvente polar prótico por quê? Porque eu tenho hidrogênio ligado a nitrogênio deu pra entender o que é um solvente polar prótico o que é que esse negócio de solvatação pensa no seguinte pega um sal da vida NACL o que o NACL tem? NMA mais alimentos certo deve ter feito isso aqui com ácidos ficar mais fácil aproveitar o invite o que é que ela vai fazer? lembra que isso aqui o oxigênio tem uma carga parcial negativa ele é mais eletronegativo que o hidrogênio esses caras aqui tem cargas parciais positivas certo? ou seja como se formasse um polo positivo aqui embaixo e um polo negativo aqui em cima que é um solvente polar essa carga negativa vai ser atraída pela carga positiva do cátion então ele vai solvatar o cátion vai cercar o cátion certo? isolando ele e como ele é um solvente prótico o hidrogênio está ligado no oxigênio e nitrogênio que são bem mais eletronegativo que ele ele é muito positivo porque esse cara está roubando muita carga dele então ele consegue também salvar o cátion isolando o cátion do ônibus beleza? o que eu quero que você me lembre se eu tivesse um ácido aqui eu vou escrever um ácido fraco geral H-A certo? se esse cara for ácido ele vai liberar H-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A com pocos, com cargas negativas. E elas são salvatadas pelos solventes polares próticos. Beleza? Deu pra entender? Deu sim. E o aprótico, professor? Solvente polar prótico, como é que você identifica ele? Ele vai ser aquele solvente que não possui hidrogênio, ligado ao oxigênio e ao nitrogênio. Olha que bacana. O prótico é aquele que tem e o aprótico é aquele que não tem. Exemplo de solvente polar prótico, DMCO, dimetriussofóxico. Tá vendo os hidrogênios D, Del? Eles só estão ligados a carbono. Eu não tenho hidrogênio no oxigênio, então é um solvente polar prótico. Beleza? Ele também é polar, cara. Isso aqui é negativo. Isso aqui é positivo. Certo? Então ele também tem um polo negativo embaixo, e um polo negativo em cima. Ele não é um solvente polar. Ele não é um solvente polar prótico. O que ele vai fazer? Eu tenho aqui meus ângulos. O meu cátion e o meu ângulos. Ele só consegue salvar o cátion. Ele não vai fazer nada com o meu ângulos. Ele não tem força pra isso. Certo? Qual é a consequência? Esse cara tá solto. Esse cara tá solto pra reagir. Beleza? Eu quero que você pense lá no meu ácido. Pode escrever aqui de novo. HA formando H mais mais A menos. Certo? Num solvente polar prótico, esse A menos aqui vai estar cercado. Num solvente polar prótico, ele vai estar liberado. Certo? Isso aqui não é uma reação reversível, eu não posso ter a possibilidade desse H mais atacar de novo aqui, ó. O A menos, atacar de novo H mais e voltar a reagir. Então, eu pergunto pra vocês. Quando é que essa possibilidade é maior? O que acontece aí? Quando eu tenho o A menos cercado? Ou quando eu tenho o A menos reto? Quando é que ele vai conseguir atacar de novo H mais de forma mais fácil? Cercado ou lixo? Cercado. Não. Não? Pensa que eu vou dar um acido aqui na frente. Tenho. Pega aqui essa molécula. Pronto. Tá aqui, ó. Meu ácido meu solvente forma sua base conjugada. Certo? O que que pode acontecer? Essa base conjugada, que é carga negativa, ela pode pegar de novo o prótico e foi liberado. Voltando, são equilíbrio químico, tá bom? Essa reação volta. Ela tá indo e voltando direto. Beleza? Quero que você entenda. Se for um solvente polar aprótico AP, essa basezinha tá liberada. Mas esse cara aqui tá cercado. Certo? Se eu tiver falando de um solvente polar prótico AP, essa base aqui também vai estar cercada. Aí é o seguinte, pra esse cara voltar pra lá, eu preciso que ele reaja com a H+. Só que tá os dois cercados, meu irmão. Vai dar certo? Pra reagir? Não. Vai casar dá quanto tempo, Júlio? Dois anos. Dois anos. Certo? Pra uma menina chegar em ti. Era mais fácil quando? Quando tu tava cercado pela tua mulher ou quando tu tava solto? Solto. Entendeu agora, Carlos? Entendi, entendi. Então, no solvente polar prótico, que tem a capacidade de solvatar, isolar o ânion, ela vai ser menos reativa ao retorno. Certo? Ele não vai conseguir voltar tão fácil. Você pode pensar assim, e também você pode pensar em outra coisa. Quando tu era solteiro, tu era largadão, não era não? Era sim. Pois é, quando tu casou, agora tu tá mais estável, tá não? Certeza. Então, quando você é cercado, quando você é só levantado, você é estabilizado. Tá? E lembra lá que eu defino uma acidez pela estabilidade da sua base conjugada? Então, a base conjugada está salvatada, isso só acontece nos solventes polares próticos, ela é mais estável. Isso quer dizer que a acidez vai ser maior. A gente vai ver agora isso. Na água, que é um solvente polar prótico, é azulzinho aqui, o PKA é 4,76. O DMSO, que é um solvente polar prótico, o PKA da mesma molécula é 9,7. Isso quer dizer o que, meu irmão? Quem é mais ácido? Essa mesma molécula na água ou essa mesma molécula no DMSO? Lembra que quanto menor o PKA é mais ácido? É. Na água, ela é mais ácida. Por quê? Mais ácido. Porque é um solvente polar prótico que vai estabilizar a sua base conjugada. fazendo fazendo que ela não reage com o hidrogênio e volte lá pra de ionismo. Beleza? Se eu for olhar o PKB, é a mesma coisa. PKB na água, ele é maior. Certo? Ele é uma base mais fraca na água do que ele é no DMSO. Beleza? Por quê? Agora, o efeito é o contrário. O que é uma base? Se eu pegar o CN- como ideia. O que é a função da base? Não é receber o próton? O H+, não tem que se ligar lá na base? No solvente polar prótico, essa base tá livre. Então, o H+, chega lá sem problema. Enquanto que no solvente polar prótico, ela tá cercada. Aí, é mais difícil, né? Então, a base é mais fraca. Deu pra entender os motivos do infância de solvente? Deu sim. Então, é isso, cara. Entendi. Então, a solvatação estabiliza aquela molécula impedindo que ela reaja novamente. Exatamente. Galera, eu não vou ter exercício porque não deu tempo. Eu não consegui trabalhar ontem à noite de madrugada direito. E eu preparei essa aula toda hoje à tarde, aí ficou meio apéreado o tempo. Mas, esse é o conteúdo que vai para o vídeo de vocês. É quem te viu, meu Deus do céu. Isomeria e ácidos e bases orgânicas. Certo? São essas duas aulas. Semana que vem, revisão só de isomeria. Lista de exercício e palmas questões de isomeria. Certo? Última semana a gente dá pra aula. Revisão de ácidos e bases orgânicas com questões palmas em cima de ácidos e bases orgânicas. Certo? Isso vai ser até o dia da prova. O conteúdo da Organicom acabou. Fechou? Beleza. Show de bola. Eu vou tentar conseguir. Vou tentar conseguir. Olha aqui. Estou parecendo a pedra de canemá. Vou estar conseguindo colocando as aulas online pra vocês, mas não essas que eu gravei com vocês, mas sim aulas prontas mesmo pra você só assistir e entender. De preferência em cortes. Tipo, eu não vou dar um aula completo de duas aulas. Vai ser uma aula de 10 minutos falando disso, uma aula de 20 minutos falando daquilo. Vou tentar fazer isso. Prometo? Não. Prometo, prometo. Vou cumprir? Não sei. Vou tentar. Certo? Então é isso aí. Vou ter mais para dar aula para as pessoas dormirem. Tem quatro mensagens. Deixa eu ver quem te contou alguma coisa. Foi eu. Deu. Ficou. É. É. Acho que o pessoal só fez ligar o comentário e deixou gravar. É isso aí, meu irmão. Valeu, cara. Obrigadão. Valeu, Fih. Até mais. Bom final de...